Oi, salve rapaziada que acompanha meu canal, Henrique do Papacapim Tamo com novidade nova aí, rapaziada Com uma coleirinha, né, do peito branco aí Eu consegui adquirir ali um amigo Essa foi a novidade nova que eu ia trazer pra vocês Essa novidade, né Rapaziada, esse coleiro chegou aqui em casa Hoje faz três dias, ele não queria cantar, rapaziada Iria mostrar a vocês, né, na prática como é que é Como é que ele tava, né, um pássaro que Tá novo de muda, né, tá voltando a cantar agora E passou na mão de três criadores E ninguém tava acertando esse coleiro, rapaziada Não tava colocando ele pra cantar Foi um manejo simples, né Que eu vou tá passando pra vocês até o final do vídeo Esse pássaro, ele não tá aceitando fêmea, né Teria outras hipóteses, né, que eu conversei com alguns amigos meus E eles estavam falando, né, porque Rapaziada, particularmente eu não gosto muito de tá mexendo Com o coleiro do peito branco, né Eu não tive muita experiência boa com o coleiro do peito branco Que acabou me decepcionando pela raça, né Mas acabei adquirindo, né, pra enfrentar esse novo desafio aí E ele me surpreendeu, né Olha como é que ele tá Ele amanheceu hoje calado também, rapaziada Amanheceu o terceiro dia aqui em casa E ele amanheceu simplesmente Calado, né E pra minha Pra minha sorte, né Eu fiz uma mexida aqui com ele Na verdade, um manejo, né, rapaziada Ele não aceita fêmea Ele não tá pegando fêmea O antigo dono dele também já falou Você colocar a fêmea pra ele Você vai perder seu tempo E o Venom aqui batendo muito, rapaziada Cantando muito Não tava dando espaço pra ele E o golinho também tava cantando Cantando bem E ele ficou nesse meio termo aí E o que é que a gente fez? A gente Fez um manejozinho Que eu vou tá mostrando a vocês Coisa Coisa simples, né Que tem muitos criadores aí Que com certeza já passam por isso E já conseguiu, né Tive uma conversa aí com um amigo meu também Que é especialista aí Que faz bastante manejo Bastante mexida com o coleiro, né Que é o Batista, amigo dos coleiros Ele passou umas dicas bacanas também Que é Saltar, né, rapaziada Soltar uma fêmea em cima, né Rapaziada que tem casa de laje aí Trancar o quarto Jogar uma fêmea É um manejo muito bom Jogar a fêmea em cima E depois soltar um papacapim Do fogo frio É outro manejo também Isso ajuda demais a foguear Os coleiros aí Que não tá com tanta da fibra Pra você fibrar seu coleiro, né É uma mexida muito boa Mas porém aqui Eu não tenho esse tipo de espaço, né E tem outras Outras tentativas, né Que é Mexida com fêmea Com a capa Pra foguear seu coleiro Pra deixar ele fibrado Enfim Tem outros tipos de mexida Tem vários, rapaziada Não só tem uma, né E a minha Que surtiu mais efeito, rapaziada Foi pegar o Golinha E eu esquentei, né Tanto ele quanto o Golinha Cara, vocês não tem noção Como é que os dois coleiros Se comportou, né Credo que esse cara é novato Aqui no território O Golinha defendeu O território dele Deixei mais ou menos Dois minutinhos Eles se vendo de longe E os dois Batendo muito fogo Chiando Cara, foi surpreendente A evolução desse coleiro aqui Rapaziada O coleiro tava morto Vejam isso Veja que manejo simples Eu apenas peguei o Golinha E mostrei E os dois Soltaram o canto Um na cara do outro Rapaziada Não deu pra filmar Porque foi coisa muito rápida, né E deixei o negócio De, no máximo Cinco minutinhos Dois minutos Ele se Na verdade Uns três minutinhos Ele olhando Um outro de longe Né E Peguei o Golinha E enfreguei nele assim Rapaziada Coisa rápida Os dois abriu as asas Queriam Bicar um o outro E simplesmente A mágica acontece Olha esse cara Como é que tá O Golinha Já deu um banhozinho De sol também Já tá soltando Os cantinhos Olha como tá Fibrado Rapaziada Então Então O que é que Aconteceu Não foi manejo Com fêmea Não foi mexida Com fêmea Né Essa contratação Que eu queria mostrar A vocês Era pra ter feito O vídeo Né Pra estar mostrando A vocês Que ele tava De fato Aqui em casa Calado Passou na mão De dois criadores Aí E não deu certo Né E acabou Voltando Pro antigo dono E o antigo dono Voltou na mão De um amigo E o amigo Acabei adquirindo Esse coleiro Esse coleiro Muito show A gente vai Tá colocando Um nomezinho Pra ele Aí também Bom dia Alex Bom dia Vídeo Divulgação Então Canta muito Rapaziada Canta muito Muito diferente A gente vai tentar É um passarinho Muito grande O papacapim Vendo É um pássaro Menor A gente vai tentar Colocar ele Nessa baianinha Reduzida E vai colocar Esse coleiro Lá na baianinha Do tamanho padrão Torneio Porque ele é Muito grande Rapaziada Tá agradando muito Na verdade Eu já tava Com a dorzinha De cabeça Rapaziada Coleiro Quando quer Dá dor de cabeça Ele dá Rapaziada Olha esse manejo Foi um manejo Simples Que pode ajudar Vocês Ou não Pra mim Ajudou Rapaziada Vai ter muitos Criadores Que tem coleiro Que não é De tanta fêmea Que não gosta De tanta fêmea Gosta de puxada No mato De arejo De campeada Gosta de ver solto Gosta de ver Os passarinhos As fêmeas soltas Os papo capim Também Rapaziada Esse passarinho Tava mudo Tava calado Aqui E simplesmente No manejo Olhem isso Rapaziada Olhem o que aconteceu Por isso que é bom Vocês observarem Você sempre tá trocando Ideia com seu parceiro Com seu amigo Que é criador De papo capim Que é criador De coleiros Que todo mundo Vai ter aquela dica Vai ter aquele manejo Vai ter aquela ideia E de repente Rapaziada Veio isso Da minha cabeça E eu mostrei O golinha A ele E simplesmente Ele tá assim Nesse jeito E vamos ver O que vai acontecer Vamos tá fazendo Uma puxada com ele E vocês vão tá Acompanhando também E o trabalho Com o papo capim Veno não para A gente vai tá Daqui a pouquinho A gente vai tá Dando aquele trato Aquele talento No papo capim Veno E a gente vai tá Deixando ele pronto Se eu sentir confiança Em levar ele Eu vou levar ele Pra baderna E vamos ver Como é que ele vai Se comportar Esse tá aqui Rapaziada Não sei se Eu vou conseguir Levar ele agora Que é um pássaro Que tá cantando Muito hoje Mas uns dias anteriores Estava calado Quem tava dominando Quem tava dominando Aqui foi o Veno Acho que agora O jogo virou Cuida pra cuidar Rapaziada Quem tá chegando Aí agora Já senta o dedo No like Se inscreve No canal Não esqueçam De ativar O sininho De notificações Pra ficar sempre Por dentro Do conteúdo E compartilha Rapaziada Compartilha Pro amigo Pra rapaziada Que vai ajeitar Ajudando demais O canal Do Henrique Do Papa Capim Beleza Deixa o teu comentário Aqui embaixo Que eu vou estar Respondendo todos E também vou estar Deixando o like Conta pra gente aí Rapaziada Que vocês já passaram Por isso aí Vocês já Adquiriram Já pegaram Os Papa Capim Coleiro E tiveram dor de cabeça E depois Conseguiram chegar Ao êxito Que é fazer Esse manejo E dar certo Não sei o que É que ele tinha Rapaziada Mas eu Peguei esse pássaro Molinho Tava dando os cantinhos Na casa do antigo dono E chegou aqui em casa Simplesmente Ele sumiu Chamava frio Chamava frio E Tava precisando aí De De Aquecer o juízo dele E ele tá dando Tá desse jeito Rapaziada Um manejozinho simples Só peguei o golinha Mostrei E simplesmente Ele levantou fogo E tá bastante fibrado E o golinha Também tá soltando Nos cantinhos O golinha tá descansando Eu vou levar o golinha Deixar o golinha em casa Descansar um pouco Na casa da minha tia Porque o Veno E esse carinha agora Vai mandar um pro outro Vai mandar canto um Pro outro Cuida pra cuidar Rapaziada A gente vai ficando por aqui Esse foi o vídeo de hoje Que esse coleirinho aí Me surpreendeu Cuida Tchau 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 Tchau